Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo do Magi E o Magi tá falando assim, olá, eu ser Magi, gostaria que vocês veem meu vídeo Beleza galera, parei, parei com a bobeira, estamos aqui com um ateu, não é ateu o nome dele não Esqueci o nome do maldito, fiquei uma semana sem jogar Ah, tá aqui, Tepeu, Tepeu o nome do cara Tá aqui a árvore da vida, onde nós paramos no último episódio E agora eu continuar, eu seguir em frente e falar com Arara Arara, falar comigo, vamos ver o que ela vai dizer Boa, pingua A Arara não pode, vem Magi Olha que lindo galera, ele vindo e o gigantão vindo atrás Ah, ele corre, ai medo do Magi correndo Eu fiquei olhando pra trás e não vi se era pra aqui Pera aí Magi, deixa eu pegar, eu pegar a frutinha pra tu comer Nossa, eu tenho que parar de falar assim Eu tô me viciando, falando igual o Magi, galera Bora bem, vamos ordenar, falar Falar com quem? Vamos descobrir sobre a rapariga de que o Magi estava a falar Temos de recuperar os poderes do Magi por causa da rapariga também Existem várias peças de fruta aqui em cima Vai já buscá-las Ui, o rato tá dando ordens pra gente Galera, eu já falei uma vez e vou falar de novo Rapariga, aqui em Portugal é o mesmo que menina aí no Brasil Tranquilo, como esquilo Aí eu vou mandar o Magi abrir aquela porta Magi Agir Não é aqui Agir Vai lá, vai lá, fortão Incrível Hulk Ser muito pesado Poder ajudar, mano? Como? Ah Beleza Eu com a minha força estrela da menina Nós sou muito forte Semana passada eu não postei imagem, galera Por causa do meu headset Que tinha quebrado O Triton ainda tá quebrado E eu tava usando um Razer Mas o Razer, o áudio do Razer é muito ruim mesmo O vídeo de amanhã dos aventureiros, galera Eu vou tá usando o Razer Porque eu gravei dois vídeos dos aventureiros seguidos Eu, o Feromonas, os Jarvis E o Orelhudo do Master E por isso Tá com o mesmo headset Mas hoje eu tô usando o Astro E parece que Que tá melhor Não tá o Triton da vida Mas tá bom Oh, nossa Um quebra-cabeça Beleza Do outro lado Da pedra A gente pode estar ali Em vez de colocar a pedra Magin Segurar a catapulta Eu mirar onde eu queria que tu jogar Nossa Senhora Quem estará ver o vídeo E falar igual Magin E escrever Eu falar igual Magin Magin Ser legal Ora bem Vamos ordenar o Magin Primeiro vamos rodar isso aqui Ah não Vamos subir Ah Beleza Subir Agora Nossa Cabeçada no muro Eu não vou falar com esse ratinho Não Esse ratinho A máquina da catapulta Está mesmo bem feita E se atirar as pedras Com a catapulta Podes partir facilmente As paredes fracas Um humano sozinho Pode rodá-la para apontar Ah Beleza O ratinho Eu falei que eu ia falar com ele Ele falou automaticamente Hum Vamos colocar então Uma pedra ali E vamos tentar destruir Paredes Essas paredes aqui Que estão quebradas Galera Olha elas estão rachadas Beleza Vamos jogar então Essas três pedras lá para baixo Transportar Como que eu jogo Atirar com o quadrado Pega Uma Exato Já deixamos as três lá embaixo Que Para facilitar Porque eu nunca vou conseguir Acertar de primeira mesmo Por isso já fica lá embaixo As três pedras Pega Beleza Essa eu vou descer segurando ela Que eu sou Sou Ah Se eu soubesse Tinha segurado Tinha Pousar Pousar pedra Vamos mirar agora a catapulta Galera Manobrar Beleza Vamos partir Aquela parede ali Deixa eu Beleza Beleza Magin Pega na catapulta Pega aí A pedrinha Galera Interessante Eu gosto de Interagir Com o Magin Interessante Esses quebra-cabeças Eu gosto Eu particularmente gosto bastante Boa Boa Beleza Magin Me joga lá agora Não Exato Dar ordem ao Magin Beleza Eu quero subir Porque eu quero ir lá Agora já podemos atravessar E tem ali um baú Que eu vi Ou não Ah Tinha que manobrar Droga Deixa eu virar então A catapulta Por outro lado Olha tem ali Tem ali um Tem ali um Eu vou ali Eu vou ali Eu quero ir ali Eu sou muito curioso Tem ali um baú Galera Não é um baú Aquilo Aquilo parece ser um baú Pega aí Magin Eu vou Agora sou eu que vou subir Não vai ser pedra não Esse prego na mão do TP É muito bacana Eu chamando o TP O de ateu Tadinho Do TP Vai 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 Boa Pingu Opa Vamos abrir Ah Esmeraldinhas Beleza Mas aquilo quebrou Eu não sei pra que Tipo Não tem caminho Pra ele me passar Pro outro lado Tem um baú ali Secreto Eu vou quebrar as outras Paredes Olha onde tem um Onde tem um Olha 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 Eu tô vendo um monstro Eu vou lá enfrentar aquele monstro Galera Vamos lá enfrentar aquele monstro Vamos manobrar isso Beleza Olha tem aqui uma parede Essa parede aqui já vai ser quebrada Beleza Deixa eu pegar aqui a pedra Caraca Pega Boa TP E Colocamos Fogo Somos muito quebradores Somos muito quebradores de parede Eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo E já vou quebrar outra parede Porque eu já vi que tem Ah Pra que eu peguei isso Pousar Já vi que tem ali outra parede Eu vou precisar quebrar Por isso então Olha só galera Caraca Eu sou muito manjador Mais ou menos aqui assim Tal Vai lá margem Abaixa aí Caraca Cadê a pedra Que tá aqui Boa Assim eu só preciso pular uma vez Galera Vocês já vão ver O que eu queria fazer Yeeey 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 Eu aposto Que vocês estão escrevendo Yeeey Aí também Beleza Vai ser aqui Vai lá Força mais Eu vou matar aquele 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 bicho ruim Que tá lá Galera Fogo Olha já tem aqui pedras Eu já vou jogar essas pedras Lá pra baixo Porque eu já sei Que vão ser Precisas Futuramente Será Ah Será que a gente consegue Acertar na arara Pega arara Ih Ah Desculpa Desculpa Mas não era pra te acertar não Foi sem querer Eu queria acertar na arara O que fazes Desculpa Foi sem querer Não foi essa a minha intenção Beleza Ah Vamos pegar o cara desprevenido Galera Como é que é mesmo Não não Pra baixar Beleza Chega aí Chega aí Seu Soldado do mal Isso Isso é uma espécie de simbionte A mesma simbionte Que Que foi Que fez o Venom Né galera Aquela simbionte Que passou pelo Homem-Aranha E depois Que possuiu O Edbrock Aquele Soldado Beleza Vamos chegar Vamos chegar Bolinha Eu muito gosto Desse golpe fatal Uma alavanca Vamos puxar o manípulo Então Opa Tirou Tirou um Tu seres bom Tu seres melhor que eu Margem Tu é que seres bom Tu seres épico Tiramos um Mas são dois Galera Ah Tem ali outra Vou ter que descer De novo Galera Olha só Tem aqui Essa Droga Tem aqui Essa parede Que tá Fechada Também Imagina Tirar a pedra Sozinho pra cá Tu ser bom Tu saber fazer isso O que esse bicho Tá fazendo aqui Porque ele não desapareceu Dá pra pegar Essa alma dele A minha alma Tá armada E apontada Para a cara Do sossego Quem é que conhece Essa música Galera Os pais sem voz Pais sem voz Não é paz É medo Quem conhece Essa música Escreve aí Nos comentários Quem canta E qual é o nome Da música As grades Do condomínio Podem trazer Proteção Mais ou menos Aqui Beleza Eu gostava Muito dessa música Era Gosto Estava e gosto É muito Muito bacana Me abraça E me dê um beijo Faz um filho Comigo Parei Agora parei De cantar Ui Não chega Não chega Até ali Como que eu Como que eu pulo Então Sobe Boa Tepil Tepil Ser inteligente Será que tem que Pular então Direto pra aqui Não Vamos subir De novo Boa Pingu Vamos tentar Galera Não Será que o Margin Já consegue Abrir a porta Não Tem outra Alavanca Ali Mas a pedra Não chega Lá Galera Eu acho que eles Estão me enganando Deixa eu botar Mais aqui Assim Beleza Ah Até ali Uma porta Eu coloquei na sorte Nem sabia Eu era pra mirar Na catapulta E mirei na porta Boa Margem Que isso Ui tem aqui Um gancho O que seria Esse gancho Vamos mandar Um Margin Pegar nesse gancho Galera Margin Traz Caraca O que que Eu faço Com esse gancho Será que ele vai Fazer sozinho Ah Aquele gancho Era um peso Galera Era mais um peso Olha Agora a catapulta Vai jogar a pedra Mais longe Então já posso Colocar ela No lugar correto O tempo Galera Ele É tempo real Fica de dia E fica de noite Olha Que céu mais bonito Deve dizer que Parecia uma aurora Boreal Mas não Mas tá muito bonito Esse céu assim azul Me gusta Margin A gira Caraca Muito bom Esse jogo É tipo Shadow of the Colossus Olha Eu vou subir ali Galera Antes de ir pra lá Deixa eu colocar aqui A bolinha Vai quebrar De certeza Boa Eu li Alguma coisa Do jogo Que esses Raios Aqui Pega Só aparece de noite Reúne fragmentos Da memória Que aparecem Ao cair da noite Exato E poderás Reconstruir A memória Do magem Ganhaste um fragmento De memória Beleza De noite Aparecem esses fragmentos Hum Interessante Vamos aqui então O que eu tava dizendo Eu gosto disso Ai não chega Pode Pousa Porque faz a gente Interagir com o jogo Ficar pensando Como que a gente pode Passar isso É a mesma coisa Shadow of the Colossus Hum Ah não preciso ir por aqui Sou muito inteligente Nope Só que não É Eu sou muito inteligente Só que não Exatamente Vamos pegar aqui E vamos jogar Aqui ó Que é pertinho Exatamente Será que ele consegue jogar pra ali? Pra ir direto? Vamos tentar Não custa nada Tentar tipo A gente tenta Tentar não ofende É igual perguntar Perguntar não ofende Então vai 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 Boa pinguinha não Tem que ser borboletinha Hum 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 Não dá Ok A galera disse Galera No vídeo do Darksiders Que a minha voz Com esse headset Tá fina Como assim Que minha voz Tá fina Com esse headset Acho que minha voz Tá normal Eu acho Boa Parabéns Olha eles dançando Ah Tava dançando o samba Do crioulo doido Interessante Empurrar a manipula Não Não Eu quero pular pro outro lado Isso que eu quero Ih Pula Não dá Simplesmente Não dá Pera aí Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Galera Pode ser que resulte Ou não Vamos jogar uma pedra Ali Pra ver se quebra Aquela corrente Aqui Opa Beleza Acho que tinha uma pedra aqui Tem Tem pedras aqui Boa Boa Tepeu Pega a pedrinha Pegar a pedrinha Isso Levar Levar a pedrinha Até a catapulta E colocar a pedrinha No sítio Eu Eu não consegui Parar de falar assim Eu tenho que parar Isso não ser bom Não Não dá Beleza Então Margin Sigamos bons Vamos abrir aqui Essa nossa porta Pra gente Encontrar O que que tem ali do outro lado Nós já tiramos as As trancas Eu acho Vai lá Tu tem a força Margin Boa Pinguinha Não Nós somos muito Travessadores Tem aqui uma arara Isso não era Não Isso aqui é um Flamengo Não Eu ia falar que era um Flamingo Mas não é não Mas vamos conversar com ele Esta área é As ruínas de uma Civilização antiga Que caiu mesmo Antes do reino Parece que os Intelectuais do reino Estavam a esforçar-se Ao máximo Na investigação Destas ruínas Foram deixadas Por todo o lado Marcas Das suas Explorações Hum Interessante Tem marcas de explorações Por aqui Ah Tem ali ruínas Ponto de controle Floresta Tágalo Eu vou salvar aqui o jogo Rapidamente Rápido Beleza Guardamos já Bora Margin Vamos Opa Olha Macacos Criatura como macaco Ser sensível ao som Eles trazer mais Quando eles te ouvir Ok Os macaquinhos São sensíveis ao som E o que ele falou? Mas Eu não entendi O que ele disse Eu vou ter que ver o vídeo E aí Arara Caraca Margin Tu cuspia fogo Tu não é um monstro Tu é um dragão E aí dragão De boa na lagoa Tranquilo como esquilo Ah Tá ali o macaquinho Eu vou tocar o sino Pra ver se eles vêm aqui Os sentinelas das trevas Reagem a grandes ruídos E caminham para eles Mesmo que estejam muito longe Beleza Vamos sair daqui Margin Deixa eles virem pra cá Vamos pular pra aqui Cadê os sentinelas Ui Olha os pequenininhos Estão atacando o Margin Olinha Golpe especial Me gusta Dar o golpe especial Caraca O Margin É muito poderoso Sai Sai daqui Sai daqui Sai Magi anda Anda me ajudar Ui O macaquinho não morre não Olha Os macaquinhos são ruins galera Ah é o do escudo Boa TPU subiu de nível Nice A resistência A resistência E a força do TPU Aumentaram Isso me cura Margin Que eu não Ai me Me dá nervoso Ver o TPU andando Com aquela cola preta No pé dele Aquela cola preta galera Eu falei isso no primeiro vídeo Quando os bichos nos atacam Eu vou mandar o Margin Ficar aqui parado Aguardar Ok Sim Esperar aí Eu não queria que os bichos te ataquem Margin Deixa eu dar uma investigada aqui Aqueles macaquinhos são ruins Deixa eu ver aqui Quando aqueles bichos nos atacam galera Eles tentam nos transformar Ah Vira Vem Seguir Beleza Eles tentam nos transformar em bichos igual a eles Por isso que a gente vai ficando preto Cadê o Margin Correr Margin Correr Vira atrás do TPU Olha o lindo Margin É tão bonitinho Nossa A gente tá nas cataratas do Iguaçu O véu da noiva Todas Todas as cachoeiras se chamam véu da noiva né Ok Quase todas Olha outra árvore da vida ali E um portal galera Olha ali o portal Eu tô vendo uma máscara Nice Vamos pra lá Vamos falar aqui com a arara E aí dona arara Ah deixa eu pegar isso aqui primeiro Antes que eu devia Pega Peguei Ganhaste um fragmento da memória Beleza Como é que eu devolvo a memória E aí arara Mas as trevas fecharam junto à porta E não nos podemos aproximar E agora Podemos atravessar isto Ali tem uma alavanquinha Será que a gente consegue chegar naquela alavanca galera Eu acho que não Não sei Eu tenho uma leve desconfiança Que a gente não consegue chegar naquela alavanca Não sei porquê Não dá pra passar Malditos É não dá Ele não passa nesse beiral Não dá Ok Devemos Mais a frente Que devemos vir pra aqui Pra já Temos que continuar lá Então Onde nós estávamos Tá de noite De noite aparece Creeper Creeper Oh man Beleza Vamos então Continuar A nossa jornada Mítica Épicamente épica Mas não por esse caminho Pelo outro caminho Nós temos várias hipóteses Então pelo que eu tô vendo Nós depois Futuramente Vamos voltar aqui Pra poder atravessar aquela ponte Vai ficar uma espécie de checkpoint Ou coisa assim do gênero O que é isso? Hã? Já? Voar Voar Ui, macaquinho Tá nas costas do margem Sai daqui, macaquinho Ir embora Sai daqui Guau Alpe nele Beleza Um já foi Voar Vamos lá Mais Boa, pingu Eu cuido do macaco Então eu cuido do grandão Ui, macaquinho Tá pendurado Nas costas do margem Sai daí O macaquinho Quando ele se pendura Nas costas do margem Ele tira o poder do margem Galera Olha Sai daí Sai daí Sua formiga Carrapato Vai chupar o sangue De outro Me curar Boa, margem Curar mesmo Ora bem Então ali tem outro macaquinho E vai ser perigoso A gente andar com o margem Aqui porque o bicho Tira o poder dele Então já sei Margem Fica aí Aguardar Beleza Vamos por aqui Pra ver Se tem algum Opa, a gente pode andar por aqui Eu acho que o margem Não consegue pular Galera Por isso que eu não estou Por isso que eu não estou trazendo ele Olha um gigantescamente gigante Olha o que é aquilo lá vermelho Eu querer aquela pedra Eu querer a pedra pra mim Ah, eu tenho que ele ir por baixo Beleza Deixa eu ver o que tem aqui Do outro lado só Rapidamente Rápido Ah Olha o outro fragmento de memória É meu, é meu Eu pego Eu pego Eu pego Vem cá Ah Ganhar esse fragmento de memória Já sei, galera Já sei Já sei? Não, eu não sei Eu sei Mas como é que os bichos entram aqui? Ah Já sei Ali Onde Onde a gente estava E não conseguimos ir Porque os bichos atacaram a gente Tem ali aquela alavanca Eu vou lá Exatamente Nós temos que tirar daqui Aquele macaquinho Porque o macaco Ele vai agarrar Nas costas do margem, galera Olha ali em cima Como é que eu vou pra ali pra cima? Vai Como é que eu subo? Hum Sobe Ah Chega aí, margem Chega aí Eu vai agora Vem cá Vem cá, então Vem aqui Vem mais Vem mais Exatamente Aguardar E agora Abaixa Ha 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 Eu sou muito descobridor de segredos Pula Boa, TPU Nice Very nice Boa Ficar aí abaixadinho, margem Fica aí Deixa eu ver se ele vai vir Ele não pode vir, não Beleza Ele tá ali Quietinho Eu que tenho que rodar isso aqui Caraca Não O margem tem que rodar isso aqui Eu não consigo Não aparece nem a opção pra me rodar Ora bem Deixa eu colocar aqui então Agir Roda aí, margem Ele roda com uma mão, galera O margem é muito forte Pronto No sinal Ah Boa Ele vai ficar ali segurando, galera Assim Eu atraio os bichos lá pra dentro Quando eles entrarem Eu dou o sinal pra ele E ele fecha Aquilo Que Que Caraca O margem ser muito inteligente Eu vou dar uma pancada Vou sair correndo Vou mandar ele fechar Como que eu vou falar R2 Ah R2 e quadrado Beleza Já Já vi Deixa eu trair aqui pra dentro os bichos Ai Deixa eu fugir daqui Beleza Só vai entrar tu Só Então Fechar Boa Sim Só tinha um sentinela Só um Que 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 veio, galera Ai Margem Margem Segui Vira Margem Matar eles pra mim Ai 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 Chegou o grandão Galera Ai Margem Atacar Exatamente Hahaha Mano Eu vou colocar o margem Pra atacar o grandão Não Grandão Atacar o grandão Grandão Beleza Exatamente Luta aí com o grandão Que eu luto Não Margem Não Grandão Eu bato eles Pô Eu Direcionar o margem Pro grandão Exatamente Atacar o grandão Margem Bolinha Ia Hahaha Não vai bater no margem Por trás Seu maldito Ai o margem Tá quase morrendo Boa Boa Vamos atacar ele Vamos atacar ele Margem Sai 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 Ir embora Ir embora Exatamente Ir embora Margem Ataca o grandão Atacar Deixa eu bater O margem morreu No Beleza galera Eu estava morrendo Caraca Mata eles então Margem Ai ai Deixa eu guardar ele daqui Ai eu vou morrer Eu já sei como que eu não deixo o margem morrer galera É só eu repor a energia dele Opa Come Boa pingua Vamos dar um golpe duplo Nice Mais um Boa Agora atrás de ti Margem Atacar Atacar Isso mesmo Atacar Vamos matar esse gigante Eu bato por trás Boa Ai Se ele me acertar uma pancada eu morro galera Vamos matar ele Boa 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 Ai meu Deus Ele não é palio pro margem Ele matou o margem Porque tipo Tinha ele e mais 50 lutando contra o margem Atacar 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 Vai lá Briga de titães Ui o cara está ficando amarelo Vai morrer Ih agora Fui Ha ha Thank you Margem Tu é muito bonzinho Ui vira o chifre dele brilhando Porque ele está me curando Nice Very nice Very nice Ha ha Aquela frutinha Que nós vamos buscar É pra isso galera A gente aperta R2 E aparece ele repor Com a bolinha E a energia do margem Volta Deixa eu ver se a frutinha está aqui Quando eu peguei ela da outra vez Oh Já não tem frutinha Pra me pegar Pelo menos matamos aquele maldito gigante E agora Que a gente está aqui O que a gente faz Margem Quebrar pedra Sim Dar soco em pedra Boa Pingu Eles ficam muito contentes Isso é Olha tem ali um Uma coisa caída Que isso? Viste aqueles olhos Que cospem fumo e partem coisas Não viste? Não estão mesmo vivos Foram feitos para reagir Quando algo lhes toca Por isso é boa ideia Bater-lhe com uma pedra Aquilo reage E depois passas em segurança És bom atirar pedra Certo? Ah Podes acionar e desarmar armadilhas A distância Atirando pedra Podes distrair inimigos Atirando uma pedra Enquanto lutas Como é que eu jogo pedra? L1 Ah beleza Mas vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aquilo explode O cara disse que aquilo explode Isso Tapar cara Vai explodir? Já explodiu? Ah já explodiu Nice Tadinho do Maggio Vocês viram o Maggio galera? Olha ele se escondendo Com medo de levar uma pedrada no olho Eu não vou te mandar uma pedra não Maggio Pode ficar tranquilo Bom galera Então Olha Que bicho mais feio Aquele disparar de longe Não ser justo Tepeu Tu poder fazer alguma coisa? Sim Eu poder jogar pedra Na cabeça dele Eu jogar muitas pedradas Na cabeça dele Grande Mas eu só fazer isso No próximo vídeo Ok galera Esse vídeo então pessoal Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa aventura Com o Maggio O nosso amigo fofinho E galera Se vocês gostaram Clique aí em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso ajuda muito mesmo E faz toda a diferença Favoritem E ele faz toda a diferença mesmo galera Por isso Muito obrigado galera A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Não Não é pra ti não Que eu quero jogar uma pedrada No joelho do pessoal Ah mas eu não consigo Vou jogar uma pedrada ali então No olho Pedrada no olho Nossa eu sou muito ruim de medo Pedrada no olho Beleza Pessoal Um grande abraço Fiquem bem